Olá, meu povo! Olá, minha gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, porque comigo, graças a Deus, tá tudo bem, né? Na paz do Senhor Jesus. Pra quem não me conhece, eu sou o Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté, tá? Pra você que tá aqui pela primeira vez, tá chegando agora, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder as notificações e seja muito bem-vindo aqui no meu canal, tá? Olha, me siga lá no meu Instagram, arroba Lacinhos da Teté, o Arley, eu sempre posto todas as lindezas que eu faço aqui no canal, tá bom? E olha a lindeza que eu vim trazer pra vocês hoje, qual que é o passo a passo de hoje, o Arley? O passo a passo de hoje é desse lindo laço, laço Penélope Plus, olha que lindo! Eu vou colocar aqui laço Penélope Plus, opção dois em um, laço e tiara, ok? Olha aqui, esse laço eu vi no canal de uma amiga, ele é aqui, gente, de Goiânia, tá? O canal dela chama Laços da Jô, eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e quero pedir vocês pra se inscrever, tá? Laços da Jô, ela é daqui de Goiânia, da minha cidade, é uma pastora abençoada, né? Vamos lá também, se inscrever no canal dela e vai ser benção pura sem mistura. Então, essa papeleta é da Mia Sherry, tá? Olha, a Mia Sherry me presenteou com essas papeletas, eu fiz os cortezinhos pra adaptar o laço e tiara, então opção dois em um, tá? Tem pessoas que falam, ai, é de baixo pra cima, né? Não tem isso comigo não, eu coloco de cima pra baixo, aqui ó, tá vendo? Ó, fica certinho também, olha que luxo esse laço no arco, tá? Na tiara, olha que lindo! Depende muito, pessoal, do lado que a criança usa o laço na cabeça, né? Se for do lado direito, ela vai colocar de cima pra baixo. Se ela usa do lado esquerdo, ela vai colocar, né, de baixo pra cima, nessa posição, entendeu? Então, são opções, não necessariamente tem que ser, né? De cima pra baixo ou de baixo pra cima, ok? Vamos ao passo a passo, então, e material que a gente vai precisar pra fazer esse lindo laço, né? Opção dois em um, laço Penélope Plus, tá? Opção dois em um, laço e tiara, vamos lá! Vamos lá, Brasil! Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Gabarito de 12 centímetros pra base Vou fazer um laço cruzado, tá? Vou tá usando aqui, ó, fita número 9 pra minha base, ok? Um pedaço com 64 centímetros E pra fazer o detalhezinho na ponta Vou tá usando aqui um pedacinho de fita número 2, tá? De 10 milímetros Um pedacinho com 11 centímetros Isso é pra base, ok? Gabarito 12 Tá? Um pedaço de 64 na fita número 9 E um pedacinho de 11 centímetros O bico de pato de 5,5 Pra o laço a gente vai precisar, olha Aqui tá fita dupla, tá bom? Essas fitas estampadas que eu estou usando São da Arte Fitas Esse gabarito é da Costanina E esses MDF aqui são da Costanina, ok? Fita número 9 Pra o laço são 4 pedaços Com 38 centímetros 4 de 38 Já tá todas as duas duplas seladas Pra fazer aqueles detalhezinhos Isso aqui é opcional, tá, gente? Olha, esses detalhezinhos que eu fiz aqui, ó Com esses strass, tá? Vou tá usando aqui o strassinho Depois aqui, mais pro final do vídeo a gente mostra E vou tá também precisando de um arquinho Eu tô usando o de dentinho E fita número 2 Pra gente encapar e fazer acabamento Vamos lá, então? Como que eu vou começar a fazer o laço? Vou pegar aqui minhas partes de 38 centímetros Olha Quero que a parte estampada sobressai, né? Então eu vou colocar ponta com ponta Olha Vou trazer aqui no meio E a gente vai marcar o meiozinho aqui com o alfinete Ó, marquei o meio Com o alfinetezinho, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Como eu quero que sobressai a estampada Eu vou colocar, então, ela pra baixo Nessa posição aqui, ok? E o outro eu vou fazer da mesma forma Ponta com ponta Vamos marcar o meio Ó, marquei o meio aqui Bem certinho E vou colocar nessa posição Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou pegar Preste atenção que esse laço tem lado, tá? Vou jogar essa primeira ponta aqui, ó Pro meu lado direito Dessa forma Tá? E essa aqui pro meu lado esquerdo A gente vai fazer aqui um triangulozinho O que eu preciso fazer? Deixar certinho essa parte aqui E aqui essa fita vai acompanhar Tá? Pra dar certinho aqui o biquinho, olha O biquinho de pato tá ali Aqui, o alfinete tá ali Ó, deixo retinho aqui essa parte, viu? Bem certinho E aqui também Tando acertadinho O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui um biquinho de pato Pra me auxiliar Ó, vou colocar aqui um bico de pato, ok? Tem um lado pronto Agora vamos fazer o outro O primeiro eu joguei pro lado direito Agora, pro lado esquerdo Agora eu vou jogar pra cá Pro lado direito, ok? Ó, comecei pra cá E jogo pra cá Aí a gente vem, ó E só acerta O biquinho lá Acerta essa partezinha aqui Pra ficar bem certinha E aqui já sai tudo certinho, ok? Beleza? Então eu vou colocar aqui Outro biquinho de pato Pronto Olha, tem os dois lados Prontinho Agora Preste atenção Vou começar com essa parte aqui Vou pegar e trazer esse biquinho Nessa pontinha Eu posso até pegar aqui Pelo bico de pato Tá vendo? Ó, aqui ele vai me auxiliar Vou trazer esse biquinho aqui, ó Bem certinho Nessa pontinha aqui Tá? Bem certinho, ó E aqui O que eu vou fazer? Vou tirar esse biquinho de pato Deixa eu colocar ele aqui Só pra me auxiliar Tá? Ó, auxiliou Eu posso tirar esse alfinete Essa parte Que tá aqui, ó Por cima Eu vou jogar ela Pra lá Tá? Olha, eu joguei pra cá Nessa posição aqui, ó A gente vai seguir Essa parte aqui da fita Ok? E essa outra aqui de baixo, ó A gente também vai jogar pra trás Ó, deixa eu acertar aqui Joguei Pra trás Beleza? Deixa eu acertar mais bonitinho aqui Vamos lá Deixa eu voltar com vocês Ó, vou jogar essa aqui Nessa posição aqui, ó Rente aqui, tá vendo? Ó, seguindo a fita E a outra Precisa ficar bem certinho Um biquinho aqui embaixo Tá, Brasil? E a outra a gente vai fazer isso, ó Na verdade, gente Aqui a gente vai seguir, ó Reto Tá? Essa parte aqui, ó A gente vai jogar pra trás Nessa posição Que vai ficar uma pontinha assim Não tem problema E essa daqui A gente vai jogar pra trás também Ok? Ficando dessa forma aqui Beleza? Então eu posso vir aqui, ó Colocar o bico de pato aqui Só pra me auxiliar Tá? Dessa forma aqui O que que eu vou fazer? Essa parte de baixo De trás Eu vou jogar ela aqui, ó Nessa posição Trazendo aqui embaixo Certo? E essa parte aqui de cima Eu vou trazer aqui No biquinho, ó Só... É isso mesmo, tá, gente? Pegou, né? Vai ficar dessa forma aqui Eu vou pegar o meu bico de pato Ó E vou colocar aqui Pra segurar tudo Então eu tenho um lado pronto Olha, vai ficar desse jeito aqui Olha que lindo Agora Vamos lá Da mesma forma Deixa eu me certificar aqui De que tá certinho Vou pegar aqui, ó O meu biquinho, ó E vou trazer aqui Tá? Ó Dessa forma aqui Vou pegar o biquinho de pato Vou colocar aqui pra segurar Posso tirar esse alfinetezinho Beleza A minha parte que está por cima Olha, essa aqui tá por cima Vou jogar pra trás Tá? Nessa posição aqui Ó Certifique aqui, ó Tá vendo que essa pontinha Vai ficar assim E desse lado aqui também Eu vou jogar para trás Ok Ó Ficando assim Aí eu posso aqui Pegar o biquinho de pato E prender aqui embaixo A parte que está por baixo Eu vou trazer aqui, ó No biquinho, tá? Ó Eu posso prender já aqui E a parte que está por cima A gente vai trazer Aqui no biquinho também É super fácil, gente Super fácil, olha Ah Olha, então aqui, ó Preste atenção Ficou dessa forma aqui Tem os dois lados prontos Pra serem alinhavados Eu esqueci de passar pra vocês A medida dele depois de pronto Tá bom? Por isso que eu quis adaptar ele pra o arco Com a base aqui, ó Sem a ponta, tá, gente? Com a base Ele tá medindo aqui Doze centímetros Doze centímetros de laço Olha que lindeza Agora vamos alinhavar? O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a minha linha E agulha Olha, linha e agulha Vou fazer o seguinte Eu vou começar aqui por essa parte Essa é a parte de cima Então eu vou dar um Tá vendo, ó? Um ponto aqui Dois Três Quatro E cinco Olha, desci, tá? Desci Posso tirar o biquinho de pato Mas segurando tudo, gente Porque é muita fita Que não pode sair do lugar Desci com o quinto ponto O sexto A gente vai subir Preste atenção O sexto A gente vai subir Pegando todas as pontinhas Aqui, ó Olha, eu vou começar aqui Essa parte de baixo, ó Vou subir pegando Todas as pontas Seis Ok? Ó, seis pontos O sétimo Já desce aqui Nessa pontinha do lado, ó Pegando tudo também E a fita lá de baixo Ó, essa pontinha aqui Ok? Vamos lá Sete Sete Beleza E agora a gente continua, ó Oito Nove Opa Dez Onze E doze Não tem problema, tá? Aqui é só A gente puxar aqui, ó E vai ajeitar a fita Fazendo bagunça, né, Tiwardo? Deixa eu ajeitar aqui, gente Deixa eu ver o que eu aprontei aqui Porque a fita fez o mil favor de virar Pronto, gente Era porque eu tinha soltado aqui, tá? Eu soltei E ela fez isso daqui, ó Tá? Ó, voltei Ela pro lugar Deixa eu ajeitar aqui E agora a gente vai Com jeitinho Segurando ainda Porque a peça aqui Fica grosseira Então a gente vai puxar Com jeitinho aqui Pra franzir Ok? Vamos lá Vou puxando, ó E vou ajeitando Ajudando a peça a ser franzida Ó, não tem problema Aqui agora Já posso soltar Aí eu venho ajeitando aqui As pontinhas que é pra ficar pra baixo Eu deixo pra baixo, né? Só ajeitar ali, ó Tá vendo? Vou ajeitar aqui Ajeito aqui Olha Vai ficar dessa forma aqui Vamos lá Não sei se o meu franzido Fique bem certinho Tem um certo grau de dificuldade Pra fazer esse laste? O alho Tem, gente Mas não é bicho de sete cabeças, tá? Ó Segurando aqui Eu vou voltar com a minha agulha Deixa eu voltar aqui com ela Cuidado na hora Cuidado na hora de voltar com a agulha Pra não furar o dedinho Porque dói pra caramba Já me furei algumas vezes Não é legal não, tá? Ó, voltei E aqui eu vou voltar mais uma vez, tá? Só pra mim sentir aquela segurança mesmo aqui No meu arremate Ó Pronto Normal dar uma amassadinha mesmo, tá? E aqui ficar grosseiro Porque é muita fita dobrada aqui, né, gente? Então É normal ficar grosseirinho mesmo, tá bom? Deixa eu catar aqui Dar um nozinho Pronto Agora A gente vai alinhavar O outro lado Só um momentinho Deixa eu dar um nozinho aqui Olha Essa aqui é a parte de cima do laço, tá? Depois aqui a gente vai ajeitar Vai ficar bonitinho assim Essas abinhas aqui eu gosto de abrir O lado ao contrário dele, gente Olha que lindo também, né? Mas eu quero usar hoje Esse aqui Esse é o Penélope Penélope Plus Então Vamos fazer certo, né, Tio Arlen? Ó Agora a gente vai alinhavar o outro lado Um Dois Três Quatro E Cinco Cinco pontos Olha, seguro tudo Não deixa escapar Olha o tanto que é grosseiro, tá vendo? O sexto ponto Vamos lá subir Pegando as pontinhas, ó Vou subir pegando tudo Deixa eu ajeitar essa parte de baixo aqui Ficar tudo bem certinho E vamos subir Ó Subir aqui pegando tudo Ok Agora eu desço, olha Pegando essa pontinha aqui E pegando ainda Todos os biquinhos aqui, tá? Sete Oitavo já vem aqui, ó Oito Nove Dez Onze E o doze Aqui, tá? Olha, dessa vez eu não vou saltar, tá, gente? Aí, ó Segurando eu já vou puxar pra franzir, tá bom? Tá vendo? Aqui não vai Ocorrer aquele mesmo Probleminha lá De soltar a fita, né? Tá vendo, ó Porque é grosseiro aqui Ó E a gente vai ajeitando aqui Tá vendo que é mais fácil Quando a gente segura e não solta, né, tio Arley? Porque não era pra saltar mesmo Aqui a gente vai voltar com a nossa agulha Voltei aqui com a minha agulha Ficou até mais firme esse Acho que não vai precisar nem de voltar com a agulha de novo Ó Opa, vem cá A gente vai aprontando a bagunça, né, pessoal? Deixa eu tirar essas coisinhas daqui Ó, ficou firminho Aqui eu vou dar um nozinho já Sentir firmeza nesse negócio Ó Pronto Posso cortar aqui minha linha A gente vai fazer a base ainda Então eu vou dar um nozinho Aqui agora, ó A gente vai unir com a cola quente Tá vendo? Nessa posição aqui Eu vou unir e volto com vocês, ok? Olha, prontinho Olha que lindo, gente Depois a gente vai ajeitando ele, tá bom? Quando a gente terminar a base Fazer acabamento A gente ajeita ele Parece da família Formosura, né? Base Olha Pega o meu gabarito Pega a minha fita de 64cm Vou ultrapassar um pouquinho Aqui onde vai passar o alinhado, tá? Olha Aqui nessa pontinha, ó Vou descer com ela e subir reto Tá? Chegando aqui, ó Vou jogar ela pro meu lado esquerdo E vou travar essa pontinha aqui, ó Bem aqui, tá vendo? Subindo Olha Aqui eu subo reto Aqui eu vou travar a pontinha também E desço Beleza? Desci rente com essa fita aqui por de dentro, ó Aqui eu vou colocar um biquinho de pato Pra me auxiliar Pra não soltar também Pra as fitas não ficarem dançando Aqui Essa parte aqui é onde eu vou colar O meu pedacinho de fita branca, tá bom? O que que eu vou usar? Cola líquida De silicone aqui, ó Vou passar aqui só na beiradinha aqui Tá vendo, ó Ó Onde vai alinhavar eu não vou passar Vou passar de lá E depois eu pulo e venho, ó Só um risquinho Brasil Ó Só um risquinho aqui Que é só um detalhezinho, tá gente? Beleza Arramar a colinha Aí eu venho com a minha fita número 2 aqui, ó Ultrapassa um pouquinho lá do meio Onde vai alinhavar Ó E vamos seguir rente com a fita número 9 aqui, ó Tá vendo? Bem nessa pontinha aqui Ok Agora a gente vai alinhavar A base Um Dois Ó Vamos lá O 3 eu já vou pegar aqui em cima 3 O 4 eu pego aqui, tá vendo? Peguei a pontinha dela 4 O 5, ó Peguei aqui O 6 eu vou subir travando 6, tá vendo? O 6 eu vou travar aqui por trás 6 7 aqui 8 ainda eu vou subir aqui, ó 8 9 desço E 10 A gente finaliza subindo aqui 9 Vamos lá 10 10 pontinhos Tiro os biquinhos de pato Tiro da minha base E agora a gente vai franzir a base Vamos lá Olha com jeitinho aqui Vou ajeitar ela Vou franzir Beleza Vamos dar uma Duas voltinhas É o suficiente Eu vou subir aqui assim, ó De baixo pra cima Eu sinto muita segurança nesse arremate Então Ó Que legal A gente ajeita a base Ela fica muito linda Ó Viu que show? Posso cortar essa linha aqui Aqui agora a gente vai colar o laço Olha, eu vou colar o laço aqui Ok Vamos centralizar ele na base Deixa eu centralizar aqui o meu laço Com acabamento caperfeito A gente dá aquela apertadinha pra colar Gente, que luxo Aqui já pode cortar Você pode fazer o detalhe que você quiser, tá? Nessa base aqui Porém, eu vou cortar assim, ó Nessa posição aqui E já vou selar a pontinha pra não desfiar Beleza? Agora o biquinho de pata Eu sempre uso o apertador pro lado direito, tá? Essa é a forma que eu uso O apertador pro lado direito do laço Vou centralizar aqui No meio, ó Bem bonitinho Nesse laço aqui Eu vou estar usando Um finalizador azul Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda Deixa eu ver aqui Procurar, né? Que uma hora a gente acha Tenho, tenho sim Ah, vai ficar um luxo Então, ó Fita número 2 E vamos dar acabamento agora Opa, passei muita cola Colinha quente aqui A gente vai finalizar o laço, ok? Finalizo aqui Aí eu venho já, ó Ajeitando aqui A minha base E as abinhas do laço Eu jogo pra baixo Aqui eu dou aquela reforçadinha de cola Ó Pra não ter perigo do laço soltar, né, gente? Descolar na mão do cliente Misericórdia, não pode Ó, eu venho aqui também Com cuidado pra não sujar o laço Dou outra gotinha de cola aqui Joga as abinhas pra baixo Do laço e da base também Já vai ajeitando Ó Reforçadinha aqui Ok Vou dar mais uma voltinha Beleza Agora eu vou subir aqui Eu vou cortar um tamanho Que eu vejo que dá pra me finalizar Com o finalizador, ok? Esse tamanho aqui tá ótimo O que a gente vai fazer? Deixa eu tirar aqui o plásticozinho Olha que lindo Fazer isso Aí esse aqui eu começo de cima pra baixo Pego de baixo pra cima Ok Beleza E eu vou centralizar aqui no meio Vou centralizar ele aqui no meio Pra ficar bem certinho, né? E ele não ficar dançando Beleza Ó Tá lindo Não força muito Pra não ter perigo de quebrar o acrílico E aqui embaixo eu venho, ó E finalizo Ó Deixa eu ver aqui se tá ótimo Não vou puxar muito Pra não quebrar o meu acrílico Corto aqui Finalizo Ó E agora eu vou fazer aquele acabamentinho de sempre Eu ergo o biquinho de passo Você pode passar a cola tanto embaixo Ou aqui na fita Eu gosto de passar na fita assim Viu? E trago aqui, ó Nessa posição Ó Aí eu venho com o cabinho do alicate Uma caneta Passo aqui Vou já colocar a alma do negócio A minha etiqueta Todo mundo já sabe que eu uso a etiqueta da Costanini Tinha visto um azul aqui Que vai dar legal Essa aqui tem o meu Instagram, tá? Ela adere muito bem com a cola quente Então, ó Cola quente nela E eu gosto sempre de colar na base Do meu laço, tá? Opa Fazendo bagunça Eu gosto de colar na base Eu colo assim Olha a parte de baixo O acabamento perfeito Né? Fica lindo, lindo, lindo Só que minha fitinha aqui por baixo Com um pouquinho torta Não tem problema Eu dou uma esquentadinha aqui, ó E assim Centralizo ela Ó Olha que acabamento perfeito Aqui agora, ó A parte de cima do laço é essa Eu só venho Dou aquela ajeitadinha Tá? Ajeitei Beleza É isso aqui que eu preciso Aqui eu dou uma puxadinha Pra aparecer essa pontinha E agora pra decorar O que que eu vou fazer? Eu uso aqui, pessoal Esses estrazinhos, tá? Ó Eu uso esses estraz Olha Eu dou as gotinhas com a Pega Mil, seis mil E venho É só um pouquinho E venho Decorando Pegando aqui Um pegador de pérolas E decorando Eu vou decorar E volto pra mostrar o resultado Pra vocês, tá? Pessoal, pronto Voltei com ele decoradinho, tá? Pro vídeo não ficar muito longo Mas expliquei pra vocês Como eu disse Usei a Pega Mil, seis mil Usei o pegador de pérolas E colei aqui Os estrazinhos, tá? Olha que lindo Que fica Gente Pelo amor de Jesus Cristo Olha pra esse laço Fala pra mim Que não tá puro luxo E se vocês fizerem Marquem lá no Instagram, tá? Que eu vou repostar Já encapei o arquinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Encapei o arco Facinho também, né? Já tem vários vídeos ensinando Usei a Pega Mil Normal Olha, vim Colei a colinha quente Preguei por dentro Passei Pega Mil Ela todinha Forrei E terminei aqui Fiz acabamento com cola quente Marquei 16 centímetros Aqui a de baixo pra cima E coloquei o primeiro Deixa eu ver se é isso mesmo Só pra Deixa eu ver Se eu não tô falando Potoca São 17 Marquei 17 centímetros Colei o primeiro Aqui, ó Comecei embaixo Finalizei Comecei embaixo Finalizei, tá? E olha como que ele vai ficar No arco, gente Então tá aqui o nosso laço Penelope Plus Opção 2 em 1 Tiara e laço No bico de pato Olha que lindeza Pelo amor de Deus Se era pra arrasar Tá aí, gente Espero que vocês tenham gostado Vocês gostando Vocês deixem o likezinho de vocês Compartilha com os amigos Com as amigas Faça bastante Venda bastante E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau Tchau